Aí DJ Gabriel Rubens, Gabriel Rubens, manda ver, manda ver Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Aí DJ Gabriel Rubens, Gabriel Rubens, manda ver, manda ver Vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá, vamos lá